Teimoso As voltas Que dei A sombra de moções Em glória Cobre em todo o vale Ao fundo Dorme Meu pequeno Mundo Como um barco Vazio Pelas margens Do rio Deixe o denso véu De lares Deixe em silêncio Em paz Manso e macio Deixa que te leve Assim Tão leve Leve que te vais Meu anjo Triste Deixe-te o meu canto Canção Tão breve Grande Grande Como tu Amor Perdiste Não fales Calei Calei E assim Fiquei A sombra A sombra de moções Cansados Deixe-me 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 Enfinos Deixe-me Embalar Deixe-me Teve Deixe-me 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 E o meu canto, canção, tão breve Brando como tu, amor, perdiste Deixa que-te leve, assim, tão leve Leve que te vejo, meu anjo, triste Deixo-te o meu canto, canção, tão breve Brando como tu, amor, perdiste